Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pachico e hoje nós vamos falar sobre o spin-off de Game of Thrones que vai ao ar pelo canal HBO. E pra falar sobre esse assunto eu tenho um especialista aqui comigo. E eu trago pra vocês aqui meu grande amigo Gabriel. E aí, boa noite. Hoje vamos falar um pouco de As Clínicas de Gelo e Fogo. Eu trouxe minha coleção e a gente vai bater um papo massa com vocês. Vamos falar tudo o que nós esperamos dessa série e o que provavelmente ela vai abordar. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Muito bem, sabemos que a série vai se passar 5 mil anos antes dos acontecimentos da série que explodiu a cabeça de todo mundo e revolucionou a indústria das séries. E eu vou te confessar que eu não conheço quase nada dessa história prévia de Game of Thrones. O que tu tem pra nos dizer? O que acontece 5 mil anos antes dessa história? As Clínicas de Gelo e Fogo, elas são uma expansão do que a gente conhece ali da série que foi apresentada pela HBO. Se a gente for voltar, a gente vai precisar primeiro começar a Era da Aurora, que é onde começa a história dos homens dentro do universo de George R. Martin. E se você for ver, a série está baseada entre 5 mil anos, onde seria a Era dos Heróis. O que a gente espera nessa série? Que pelo menos ela mostre os reis dessa época, que são, já diz o nome, a Era dos Heróis. Que são quem? São alguns protagonistas que são os criadores das casas que conhecemos dentro da história. Por exemplo, os Lannisters, ele vem de uma linhagem chamada de Lan. Ele era um trapaceiro, olha só. Casterly Rock, que é a casa dos Lannisters, ela na verdade era da família Casterly, que foram os primeiros lords do oeste. Olha só, o Lan ganhou o Casterly Rock enganando o senhor da família Casterly. Aí ele ganhou o primeiro castelo dos Lannisters. Então aquela coisa que a gente vê os Lannisters em poderosos, né, sempre, né. Isso na verdade o primeiro deles era o trapaceiro, olha só que iconologia, né. Então a gente já espera muita treta, muita intriga. Olha o pau quebrado, paeta, boa! A HBO, o foco dela nessa série é expandir o que a gente já tem de conteúdo deles. Então assim, como nós sabemos que a adaptação também é uma coisa de um jeito da visão do diretor, o que a gente espera é que assim, esses personagens como eu citei o Lan, assim também como tem o Rei Cinzento, que é o primeiro Greyjoy, que tem uma história muito interessante, aliás, que ele matou uma criatura chamada Naga e os ossos dessa criatura é onde acontecem os conselhos da casa dos Greyjoys, né, que são as ilhas ali. Coisa que talvez na série ela ficou meio diluída, assim, essa informação, né. Mas aí que tá. O que a gente espera dessa série? Ver muita coisa sobre o universo expandido, né, criaturas místicas, coisas que talvez a HBO não pegue, não seja o foco dela alvo, porque a HBO ela sempre quer passar uma coisa mais real, né. Ah, e o avançamento também, né, Carla, pra fazer efeitos visuais grandiosos, envolve muita gana, né. Fazer esse G-I de 18 dragões, né, por exemplo, que é a nossa querida Dança dos Dragões, que é uma adaptação que já está na mão da HBO, olha só. Existe essa animação, né, de 2011, que pouca gente conhece sobre ela, e ela pode virar também um spin-off. E pra galera que quer acompanhar essa mitologia de Game of Thrones, que material nós temos hoje pra acompanhar isso? Tem algum livro falando sobre essa mitologia, sobre esses spin-offs, sobre essas histórias que antecedem os eventos da série, de Westeros? Na verdade é assim, Pacheco, o que a gente tem de material em português é as Crônicas de Gelo e Fogo, né, que são os cinco livros que estão editados pela Leia até hoje, e temos também o Universo das Crônicas de Gelo e Fogo, que também é pela mesma editora aqui no Brasil, que ela conta um pouco mais sobre, né, a perdição de Valíria, que é da onde vem a família Tergerian, e toda aquela cronologia da onde vêm os primeiros homens, né, porque, por exemplo, assim, a série vai se passar 5 mil anos, então ela vai mostrar a primeira vez que o Senhor da Noite aparece. E dentro, se eu não me engano, do quinto livro, temos uma passagem muito interessante sobre isso, que é, conta um pouco da história de como o George Martin, ele imaginou como o Senhor dos World Walkers, ele foi, né, corrompido e virou aquilo que a gente tem ali na oitava temporada, né, que é o Grande Senhor da Noite. Então a gente tem a origem do Grande Rei da Noite. Temos a origem do Grande Rei da Noite. Nossa, cara, vai ser foda pra caramba. Vai ser muito foda. Vai ser muito foda, que é uma coisa que, assim, não foi explorada na série, todo mundo queria saber, tá ligado? Não foi, não foi. É, então, aí que tá, né, HBO está aí pra se redimir com esse spin-off, né, até a campanha editorial de propaganda deles está sendo bem divulgada sobre isso, e esse é o foco da série, olha aí, galera. Por isso que eu sempre me baseio pelos livros quando a gente vai estudar alguma coisa, né, quando você estuda, né, temos adaptações ali de imagem, mas o que a gente precisa pegar mesmo é o foco que tá aqui dentro. Então, o que eles dizem sobre o Rei da Noite aqui dentro, né? Ele era um Stark, olha só, que interessante. O cara era um Stark, eu não sabia disso, cara. Ele era um Stark, velho. Ele era irmão do Brandon, o Construtor. Que é o primeiro Stark. Puta, cara. Os dois fundaram a Patrulha da Noite. Os Walt Walker já era um problema, então, antes do Senhor da Noite. Tá, para aí, para aí. Então, há 5 mil anos atrás, já tinha Grande Muralha. Não. Na verdade, a muralha é mais, é um pouco mais velha que isso, porque o Brandon, o Construtor, ele deve ter nascido ali entre, vamos supor, 8 mil anos atrás. Então, vamos dizer que a muralha tem 8 mil anos. Nesse 8 mil anos atrás, o que que acontece? Os primeiros homens que tinham se estabelecido lá em cima de Westeros, né, se você for ver lá em cima, onde é a barra que tem a muralha, eles estabeleceram lá em cima e fizeram uma aliança com os Filhos da Floresta, que são os personagens que aparecem em algumas temporadas até de Game of Thrones. Sim, mas irmão... Mas não é bem explorado, né, vamos supor. Mas eles são os elfos do George W. Martin, não é verdade? Então, tem essa aliança. E o Bran, ele sela um pacto com os Filhos da Floresta e com os gigantes e constrói essa muralha. O irmão dele não é muito explorado, isso que eu acho interessante. Aliás, tem até uma parte no quinto livro que diz um pouco sobre uma escultura que tem na tumba dos Starks, que ela está apagada. E olha só, então quem será que seria esse que está apagado? Seria o Rei da Noite. Ah, agora eu entendi! Coisa que eu acreditava que a série iria colocar. Mas está aí, paga nós, Itibio, porque temos um tempo pra se redimir ainda. Isso aí, cara, isso aí. Aí que tá. Mas assim, cara, a série vai ser protagonizada pela atriz Naomi Watts, que eu acho uma baita de uma atriz. Ela é muito talentosa. Já trabalhou com o Peter Jackson. Já trabalhou com o Peter Jackson. Então, assim, a mina tá promovendo a série, assim, ela tá de corpo e alma nesse papel pra tentar fazer o melhor possível aí. Cara, qual é a tua expectativa pro elenco? O que a gente pode ter? Quais as casas que vai ter? Tem alguma casa, alguma família que não tem na série que pode, sei lá, que morreu antes e vai aparecer nesse período? Com certeza. Assim como eu falei de Lan, temos também Guard the Greenhead, que é o descendente dos Tyrell, da onde vem a linhagem dos Tyrell. Por exemplo, assim, temos também o Rei Cinzento, que é uma história bem interessante, que foi... ele era mais um viking, assim, sabe? A adaptação ali dos Greyjoy, né, da casa do Kraken, ela é muito mal adaptada, assim, na HBO. Mas assim, o que eu posso dizer pra vocês esperarem? Tem personagens muitos mitológicos na Segunda Era, entende? Então, assim, aquela coisa, pé no chão da HBO, pode ser um pouco quebrada com isso. Então vamos ver do que eles vão adaptar a esses heróis. Porque até a ordem cronológica, se você for ver, olha só, ela já diz, era dos heróis. Já temos a confirmação que a atriz Naomi Watts, ela irá fazer o manobre, né? Então já temos a confirmação que teramos as casas que antecedem as casas que temos ali. Ela vai ser o manobre que esconde um grande segredo. Que segredo é esse, cara? Que segredo é esse, entende? Por exemplo, assim, eu não posso dizer muito, porque, né, não faço parte da produção. O que eu vou me basear sempre serão os livros. Então, o que será esse segredo, né? O que eu sei do Rei da Noite é que ele era um Stark, que foi o fundador da Patrulha da Noite, e estava lá um belo dia na muralha, olhou ali um espectro de uma... Diz assim que era uma mulher tão linda como se fosse uma geada. Olha só que loucura isso. Não, é bem maluco, né? Bem George R. Martin. Aí que tá, né? Bem coisa de velho tarado. Mas assim, né? Diz que esse Stark saiu da muralha e entrou na floresta e nunca mais foi visto. Isso há 8 mil anos, por isso que me baseio é isso. A série será a volta dessa pessoa, entende? Por isso que talvez não teremos Brandon, o construtor. Talvez ali teremos só a linhagem dos Starks depois dele, entende? Talvez a Naomi pode ser uma Stark, olha aí. Não é verdade? É possível, cara. É possível. Muito possível. Muito possível. Porque então é isso, gente. A trama do Spinoffs se tratará sobre o Norte. Eu espero isso. Não, mas assim, aí se ela vai ser um Stark e o Rei da Noite é um Stark... Será que o Rei da Noite... É. Fica aí, né? Pra vocês pensarem, né? O White Walker pode ter filho? Não sei. Mas então, aí que tá o problema, entende? Se a gente for ver por ordem cronológica, aí que tá o problema, entende? A série não faz muito sentido com isso que eu estou dizendo sobre os acontecimentos antes. Por isso que a gente tem que voltar um pouco atrás e entender os acontecimentos da Era da Aurora. Que o que acontece na Era da Aurora? Ela termina quando os primeiros homens chegam ao Norte, se deparam com os White Walkers e travam a Primeira Guerra, que é onde tem o famoso Azor Ahai, que todo mundo ficava esperando ele vir na série e acabou, né, sendo uma coisa diluída ali também. Essa Primeira Guerra, que foi ali entre 10 mil anos atrás, que é o fim da Primeira Era, que é a Era da Aurora, ela tem esse término com a Aliança dos Filhos da Floresta e os Primeiros Homens. E eles derrotam a primeira vez os White Walkers. Então os White Walkers já vieram três vezes pra Westeros. Essa primeira vez que não tinha o Rei da Noite, a segunda vez que é com o Rei da Noite e a terceira vez que é a que vemos na série. Cara, mas o que vai ser foda nisso é ver, vai se criar o Rei da Noite. Ele é um só. Ele é um só. E vai mostrar a construção do exército, tá ligado? Como é que ele montou a força dele. A força dele. Cara, vai ser foda. Mas aí que tá. Os White Walkers originais, até diz os livros, eles montavam aranhas de gênero gigante, né, e cavalos mortos que eles pegavam das guerras. Então assim, esse primeiro contato entre humanos e os mortos-vivos é uma coisa assim que o Jai Jai Marte não comenta muito, entende? Até tem, nós que somos fãs da série, temos essa especulação, né? O que seriam mesmo os White Walkers, né? Será que eles seriam os servos do deus do escuro, que é o grande vilão? Que até, por exemplo, assim, você vai ver na mitologia, Westeros, eles servem aos sete deuses. Até os sete deuses, um deles, a representação é o senhor do escuro, olha só. E mesmo as mitologias estão se encaixando na história. É uma referência. Aí que tá, entende? Digamos assim que a luz e as trevas sempre existiram ali, né? Aliás, né? Gelo e fogo, né? Tem essa dualidade na série sempre, né? E falando em criaturas, em aranhas de gelo, em cavalos mortos, a gente sabe que vai ter criaturas fantásticas também nessa série. Olha só. Já teve confirmação, inclusive, que nós temos os famosos mamutes, que apareceram muito pouco, muito pouco explorados. Mas agora parece que vai ter nessa série spin-off. O que a gente pode esperar também de criaturas? Será que vai ter os lobos gigantes lá? É, os próprios gigantes. Com certeza. Porque o que vemos ali, em Game of Thrones, é o final, assim, da magia, né? Ali o começo é o final da magia. O fim dos dragões, os fins dos lobos gigantes, os fins dos gigantes. Então, o que esperamos? Ali na Segunda Era, Westeros tinha uma fauna diferente, com certeza. Porque não existiam as grandes cidades que vemos ali, né, em Game of Thrones. Então, por exemplo, assim, esperamos ali no oeste, diz aqui também, que no começo da Hora da Aurora, os Lannisters tiraram o brasão deles de uma criatura que existia o Westeros, que era o Leão da Montanha. Que diz ali, pra você ter uma ideia, pra você ver como a HBO não aprofundou mesmo, né? É. É o mundo mitológico mesmo. E por isso eu sempre digo, eu gosto dessa pegada mais realista da HBO, né? Quem não gosta de uma putaria, não é mesmo? Mas, né? Uhul! Só que, assim, o jeito de fábula, de se escrever fábula, como é o gênero do livro, ela é uma coisa que ela se distancia muito da realidade. Então, temos o quê? A fauna de Westeros tem leões gigantes, temos cervos gigantes, que é da onde tiramos ali o brasão dos Baráfios, né? Essas criaturas místicas... Uns viados gigantes. É, com certeza, né? É um viadão bonito. Mas, então, aí que tá. Essas criaturas foram sumindo, como as grandes criaturas do nosso planeta também foram distintas também. Até, por exemplo, a casa dos Irons, que é o símbolo, é a águia e a lua, ela é inspirada no grande cavaleiro também da Era dos Heróis, que diz que o primeiro Armin subiu o ninho da águia, que não era uma fortaleza e sim uma montanha, e subiu em cima de um côndor gigante. Olha só que loucura. Caraca, mano. Bem coisa de Senhor dos Anéis. É um peixe total, né, cara? Total. E esse foi o primeiro rei do vale. Ele tinha uma ave gigante. Cara, tem muita coisa pra explorar isso aí. Tem muita coisa. Tem muita coisa pra explorar, cara. Tem muita coisa pra explorar. Mas, assim, cara, resumindo aqui pra gente finalizar. Qual a tua expectativa, cara? O que tu acha que essa série vai ser? Será que vai representar o mesmo que foi a série? Eu acho que talvez não. Mas tem muita coisa pra agregar. Olha, o impacto cultural na cultura pop de Game of Thrones, isso nunca vai acontecer. Eu costumo comparar muito Game of Thrones com o Senhor dos Anéis de 2001, né? Que foi aquela grande revolução em CGI e tudo mais, né? Em questão de contar história e adaptação também, né? Foi uma grande revolução. O que eu espero é assim, Game of Thrones foi, como é que eu posso dizer? O primeiro boi que passou a porteira. Agora, essa porteira tá aberta, meu querido. E temos aí Jeff Bass produzindo a Amazon com o Senhor dos Anéis. E tudo mais. Então, o que esperamos, assim, ó? Game of Thrones foi o primeiro de muitos gigantes que verão ainda. Entende? Então, porra, HBO, na minha opinião, assim, ela tem culhão pra fazer. Tem. Entende? Eles têm produção, eles têm da onde tirar informação, né? Até o próprio J.R. Martin, ele deu uma afastada da co-produção agora, mas ele já tá com a co-produção. Mas, cara, será que não teve uma treta ali dele com a HBO? Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Teve uns rumores que surgiram que eles iam cancelar essa série. É, eu não sei saber. Depois das críticas do final da série. Do final da série. E, cara, me parece, assim, que teve uma ruptura aí, né, cara? Entre o acordo ali entre os dois, né? É, na verdade, isso tem muito a ver com o direito autoral também, né? Sim. Por exemplo, assim, muita gente especula porque o J.R. Martin não entregou os livros, né, até hoje, mas isso tem a ver com o direito autoral também. O direito autoral da história estava com a HBO no final da série, rompeu outro contrato, voltou pra mão dele. Aliás, vai se lançar em 2020 agora, Os Ventos do Inverno, né? Aí estamos na expectativa desse livro, que, né, vai finalizar aí... Que vai corrigir aquela bosta que eles fizeram naquele final. Olha o fanboy desesperado aqui. Todo esse conteúdo que a gente tem sobre as crônicas de gelo e fogo, elas podem também ir pra mão da HBO. Só que aí que tá, né? Por exemplo, o Jeff Bezos pagou praticamente 200 milhões de dólares na autoria da Segunda Era. Tá louco, né? Não, isso é fonte confirmada. Isso é coisa que tá ali, a informação, ela tá ali, entende? Porque são coisas muito caras de se adaptar, entende? Tem uma também que é bem famosa em Hollywood, que é a Caverna do Dragão, por exemplo. Que todos querem comprar, mas nunca conseguem. Por quê? Porque os caras ganham dinheiro até hoje com aquilo, desde os anos 80. Aí eles fazem propaganda de carro, não vai ficar melhor que a porra da série que ninguém faz. Mas aí que tá, né, cara? Então, por exemplo, assim, essas grandes empresas quando querem produzir uma coisa, elas conseguem. Só que assim, meu hype como fã, ele tá baixo. Mas agora assim... É bom, é bom tá baixo. Aí que tá, né? Porque, né, eu fui saqueado ali com a Daniela no final, né? Também, né? Mas agora assim, eu tô muito empolgado. Eu quero muito ver o universo expandido. Olha o que faz falta, velho. Todo domingo a galera fica esperando, puta, não tem mais e agora... Não, tem mais. Mas Chernobyl tá aí pra galera que tá órfão de alguma série, né? Com certeza. Muito, muito, muito boa a sua recomendação, né? É pra você não perder a fé da HBO. Eles, quando querem fazer, eles fazem. Então, por exemplo, assim, já temos um elenco, né? Bom, né? Relativamente. Todos os nomes aqui, a gente pode deixar citado no vídeo também aqui embaixo, né? De todo o elenco. E, cara, e a Naomi, velho, vai levar isso aí no peito. Te falo. Assim como o Tyrion, na época, a lá da divulgação, foi o personagem que levou no peito muita coisa ali. Entende? Então, o que temos confirmados? Naomi pode realmente ser uma Stark, né? Descendente de Brand, que luta pela primeira vez com o Rei da Noite. Isso seria muito bom, já vê, né? Sim. E, cara, explorar esses grandes heróis que eu falei aí também, né? Que são, né? E dragão, cara. Vai ter dragão? Cara, infelizmente, velho, Valíria, ela começa no finalzinho da Era dos Heróis. Então, vamos dizer que os dragões, eles estavam lá sem ninguém pegar a montaria ainda, tá ligado? Quando você chega no RPG e faz carinho. Que foi o que os valerianos fizeram, né? Pra você ter uma ideia, os valerianos começaram como pastores de ovelha, olha só. Eles eram pastores de ovelhas em cima de montanhas e acabaram fazendo contato com dragões. Olha só que interessante. Que loucura. E viraram o Império Romano de George R. Martin, né? Olha aí. É o que é. Mas, infelizmente, dragões eu acho que nesse primeiro spin-off não teremos. Mas agora é o que eu volto a dizer sobre o spin-off que é o que eu quero como fã. Que seria a Dança dos Dragões. Que conta a história da trágica guerra civil Targaryen, onde todos os dragões deles são decimados entre eles. Então, quando falam a Dança dos Dragões, parece um Faustão fazendo um programa tipo a Dança dos Dragões. A Dança dos Dragões. A Dança dos Dragões. É, o nome em inglês fica mais chamativo, né? The Dance of Dragons, né? Que é, aliás, o que eu espero ver. Aí eu te digo, a gente viu pra fazer se já é de 18 dragões, meu querido? Tem que ter coelhão, curtindo. É, só o Drogon lá foi metade do orçamento na última temporada. É verdade, tá. Só pra fazer o Drogon soltar fogo em Westeros, né? Não, tipo, os lobos, cara, tiraram o lobo porque não tinha dinheiro pra fazer. Não tinha, mas aí que tá, né? São adaptações no roteiro, só que, gente, vamos confiante porque, assim, ó. Oito temporadas são oito temporadas. As oito foram ruins. A gente tá se foca até se falar que foi ruim, né, cara? Não foi, cara. Pelo menos a minha geração e a sua geração, a gente nunca tinha visto isso, né? Nunca, né? Vamos ser sinceros. E HBO, ela trouxe isso pra nós, né? Então, porra, temos que confiar no pai, né? Confia no pai e vai. É isso aí. Então é isso, galera. A expectativa minha, ela tá alta. Eu tô esperando muito dessa série porque eu sou fã da Naomi, cara. Eu sou muito fã dela. Assisto todos os filmes. Ela tem uma série do cacete lá no Netflix muito boa. Ela se chama Gipsy. Quem não assistiu, confere lá que vocês não vão se arrepender, galera. Então nós vamos ficando por aqui. Por enquanto é isso. Eu convido a todos que se inscrevam aqui no canal. Deixem o seu like, seu comentário. E façam as suas sugestões pros próximos vídeos. Valeu, galera. Obrigado pela oportunidade, Pachecão. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.